Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E quanto mais você ouvir minha voz, mais relaxado, relaxador você fica Eu quero que você imagine agora Todos vocês, que você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda Ao invés de você assistir ao show, você veio participar Fazer esse show para esse público maravilhoso de Santo Agostinho Você veio tocar o instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não Mas isso não importa, porque a sua realidade hoje É que você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Daqui a pouco não, agora eu vou contar até 3 E quando eu chegar no número 3, você simplesmente de olhos fechados Vai segurar, só segurar o seu instrumento que você mais gosta Porque você faz parte dessa banda e se preparar para tocar para esse público maravilhoso 1, 2, 3 De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento Isso, de olhos fechados Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? É normal Só segura, só segura Isso Falando, tem instrumento que não conhece Antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Só afina, vai, afinando, afinando Vai, ó Tem uma flauta aqui Um violão, teclado Isso, violão, não sei Vai, teclado, violão Deve ser baixo, contrabaixo Vai afinando, vai afinando Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai, toca jazz, vai Toca, 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 toca Vai, teclado Vai, toca, toca, toca Vai, teclado Nossa líder, vai Toca, toca aí Cláudia, isso Tô dando, tô dando, violão Vai, vai, vai Toca, 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 toca Vai, vai, toca, toca Isso, tá bonito Vai, 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 violão Isso, vai tocando Vai, batera Nossa líder Vai, vai, violão Vai, tô dando, tô dando Toca, 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 toca Vai, vai tocando Vai, teclado Vai, teclado Vai, flauta Vai, vai, toca Vai, toca, toca Vamos dar o hit pro rock Agora é rock Agora, agora é rock Arrebenta, arrebenta no rock Isso, vai, vai, teclado Vai, nossa líder Vai, vai, nossa líder É teclado, vai Vai, teclado Vai, vai, flauta Líder, flauta Vai, vai Reveita, arrebenta Arrebenta, arrebenta E aplauda Vai, vai, vai Isso, vai, nossa líder Vai, se não Comprar, vai Mantera Vai, vai Reveita, arrebenta Arrebenta, arrebenta Isso, tá bonito, banda Tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá bonito Vai, vai Rock Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Deixa a mão invertida Fica mais difícil Inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão Fica mais difícil tocar Isso, inverte a mão Inverte a mão Isso, fica É o teclado, Brasil Não, não, não Vai, vai Inverte a mão É o teclado Vai, inverte a mão Vai Isso, vai Vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que vem de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé Com o pé Toca com o pé Toca com o pé Com o pé É o mesmo instrumento, tocando com o pé Só toca com o pé agora Toca com o pé, vai Vai, Banda Isso, aplauda com o pé Bateria com o pé, todo mundo com o pé Vai, retenha com o pé É com o pé, toca com o pé agora Só, é só com o pé Só com o pé, toca com o pé Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo agora pro sertanejo Tocando com o pé Toca com o pé, o sertanejo É o pé, é o pé Me ajuda, é com o pé Eu não acredito que é o pé É com o pé, Banda Vai Presta atenção, a gente vai tocar de uma forma diferente É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Presta atenção A gente vai tocar com a bunda Toca com a bunda, vai Banda Vai, Banda Vai, faz conta de 20 e 8 Toca com a bunda, vai Vai, vai Vai, faz conta de 20 e 8 Toca com a bunda, vai É com a bunda Vai, vai, vai Faz conta de 20 e 8 É a bunda ali Faz conta de 20 e 8 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Show Show Saúde e pausa a nossa banda Oh, pode ir pra cá todo mundo, mas Olhos abertos Peraí, a gente tem que resolver 3, 2, 1, olhos abertos Peraí, ó Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Hã, o que que foi? Eu não consigo abrir o outro É, o problema Ficou presa na hipnose agora Já, já a gente tira você da hipnose Peraí Uau Peraí, deixa eu entender É, eu também Não, não, não Fica desesperado Já, já você sai da hipnose Você tá presa agora na hipnose Peraí Deixa eu Não, eu queria Quem que tava tocando? Ah, tocou bem, pessoal Eu perdi aqui, ó Tinha muita gente boa aqui Posso falar pra você? O piano foi sensacional pra cima Não, que instrumento que era o seu? Piano Piano O inverteu, você tocou pra cima Você veio com quem? Eu vim com o Paulo Que tá pra lá Paulo, Paulo Cadê o Paulo? Puta, legal Você já tinha vindo no show ou não? Não? Bem-vindo Você vai adorar Peraí Eu vou já separar Ó, 3, 2, 1 Pode abrir os olhos Olhos abertos Não se preocupa As pessoas ficam com medo Tô presa na hipnose Ó, vem Levanta aqui, ó Não, mas aqui tem três conhecidos Vai pra lá Você também Aqui Ele vai pro meio Aqui, ó É, vai Tem que separar todo mundo aqui Essa família tá boa aqui Pior que a família ficou bem Peraí, deixa eu entender a família aqui Você é O que que é? Você é quem? É o marido dela O marido dela E O que que é? E Minha filha Sua filha, tá legal Vem pra cá Vem cá Esposa Inverte com a Não, você com a É isso que eu queria É isso aí Então vamos lá Eu quero que vocês imaginem agora Pés apoiados no chão Isso Pra frente Quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia No campo Aquele dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele Solzinho das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia Promete Porque será O dia mais quente do ano E a temperatura A partir de agora Começa A subir Pra 22 23 24 25 graus O dia mais quente do ano Chegou Você começa a sentir o calor Tomando conta do seu corpo agora Ai que calor insuportável Começa a sentir O suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Ai que quente É muito quente Começa a se abanar Só isso que te alivia É um calor insuportável 40 graus agora 42 Ai o dia mais quente chegou É como se você estivesse no deserto Se abana Se abana Só isso que te alivia Vai se abanando E calor Atrai Mosca Isso Espanta as moscas na sua frente É muita mosca Espanta isso Ai espanta Abana o coleguinha do lado Pra ajudar Dá uma força Abana Abana o colega Vai Ai dá uma força Abana o colega É muito quente 48 graus Ai que deserto Insuportável esse calor Ai E ai claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir desse momento Começa A cair 30 20 19 graus agora Começa a fazer frio Um frio insuportável O dia mais frio do ano chegou 18 17 Ai que frio Um frio insuportável Ai aquele frio Que vem de dentro do osso É muito frio Aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça Menos 2 graus agora Começa a tremer de frio Ai é muito frio Um frio insuportável Menos 5 graus Ai como se você tivesse uma geleira É muito frio Claro Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraça o colega do lado Abraça Dá uma força Quanto mais tenta colocar a blusa Mais esquece Esqueceu como coloca a blusa Esquece Isso dá uma força Pro coleguinha do lado Abraça Abraça Isso 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente Muito, muito bem Quanto mais tenta Mais difícil fica Não, irmã Não é camisa de força É blusa Não, você colocou Ah, inverteu Não, você colocou Camisa de força É para trás É errada Não, Otávio Frio Vai embora Olhos abertos Mas você não Pode tentar Você quer colocar a blusa? Não Você veio com quem? Com a minha filha Tá, cadê a filha? Eu Legal Tá Se quiser colocar Pode tentar colocar Mas tenta Você esqueceu como coloca Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mão direita Mão direita Para frente Isso Põe a mão direita Ah, merda Vem cá Levanta 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 Vocês duas Aqui que encosto Só inverte Vocês duas Aqui Você quer deixar Quer colocar a blusa Ou quer deixar com a sua filha? Você que escolhe Não, tô bem Senta aí Tá bem? Tô bem Então vai Então você lembra Como coloca Se quiser colocar Você coloca Senão não dá para a sua filha Não, você lembra agora Coloca Se você quer colocar Põe Não tem problema Aí Uma salva de palmas Para a nossa Uou Aplausos Aplausos Aplausos